Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. O primeiro atributo que compõe um VSM, o valor sexual de mercado, é a liderança. Liderança, você pode traduzir pelo alto e efeito dessa pessoa ter recursos. O quanto que ela consegue mobilizar pessoas, especialmente em 2022, é quantos seguidores esse cara tem. Tá, boa, boa. O quanto que esse cara, ao falar, as pessoas param pra ouvir. Pra ouvir ele, né? Ele pode até não ter seguidor nenhum, tudo bem? Mas ele faz palestra, ele faz palestra bem pra caralho, as pessoas param pra ouvir, gostam do que ele tá falando. As pessoas aplaudem ele. Qual que é a influência desse cara nesse público? É o primeiro atributo, liderança. Rapidão, Wagner, desculpa eu cortar você. Eu achei legal você trazer isso aí. Porque há um tempo atrás, a consciência começou uma discussão sobre o VSM na comunidade, que era só baseada em altura, grana e outras coisas que eu acho que não tem nada a ver. Fota o Instagram, né? Não, e eu falo, eu sempre deixei isso muito claro. Falei, cara, eu já saí com cada mulher, mano, sem ter um tostão frado no bolso, né? Porque ele é quebrado, entendeu? Puta, mas não tem nada a ver. Por conta, talvez, desses outros atributos. Eu vou te falar o porquê. A gente vai... Porque esse não é o principal. Liderança, a mulher adora, mas não é o principal, tá? Manda ver, vai. Tanto é, cara, porque você vai ter casos em que a mulher... Ela não é casada com um cara que é um grande executivo de uma empresa, ou um líder na empresa. Mas ainda assim, ela acha que o marido dela é alfa pra caralho. Mas por quê? Porque é uma composição de atributos, não é um atributo. Perfeito, mano. Então, outro mito. Ah, o cara é bonitão, o cara é um chédio, o cara é o galanzão, ele é alfa. Não quer dizer nada também, né? Nada, esquece. Você vai ter um monte de cara bonitão que não é alfa. Tem o nosso marombeiro famoso, que a Red Pill adora, que o bicho é grandão. Caramba, quatro beta, mais beta da vida. Tudo bem? Não conheço um outro beta igual aquele beta. E a gente sabe o que a gente tá falando. Então, de alguma maneira, não tem a ver com esse lugar. O que tem a ver é o conjunto de atitudes. E também não tem a ver se o cara é briguento. Você pode me perguntar, Wagner, vai ter então lutador de MMA, que é beta? Vai, irmão. Vai ter. Porque não tem a ver com a agressividade só. Não tem a ver. Na tua visão, Wagner, tem a ver também com controle de emoção também? É isso que eu ia falar. Quando eu falo de liderança, por exemplo... Porque uma coisa é você poder brigar. Outra coisa é você saber a hora de brigar. Não brigar por qualquer bosta, né? É, o cara que você é só brigando, na verdade, ele é um desequilibrado emocional. Ele não é fortão, ele não é alfa. Eu acho que isso aí foi um pouco até com o Batilane, né? Consciência, que a gente tava falando sobre... A gente começou a trocar uma ideia e daí... Batilane começou a falar alto, eu comecei a falar alto. Foi subindo, mas não era de treta nem nada, né? Então a gente percebe isso, né? Vai escalando. É, mas a gente percebe assim, os homens hoje, cara, no geral... Estão falando muito baixinho. Estão falando muito como coitadinho. Tipo assim, a gente percebe que não tem isso. A gente percebe que o cara consegue recrutar um pouco mais, até dessa violência, mas não pra tretar. É uma violência que o cara até canaliza pra terminar um projeto, canaliza pra alguma coisa. Isso tem um sexapio pra mulherado também. Tem pra caralho. E sabe qual que é o nome disso? Assunção a risco. Então fala aí, fala sobre isso aí, Wagner. Assunção a risco. Então é assim, ó. Toda mulher vai pirar no homem que, numa medida segura, não tô falando da coisa inconsequente. Mas numa medida, dentro dos parâmetros de pressão e temperatura, assuma risco. Ó, aqui eu faço uma afirmação. Não existe macho alfa sem assunção a risco. Perfeito, concordo. Não existe macho alfa que não assuma risco. Assumir risco faz parte da equação. Você pode falar pra mim assim, pô, Wagner, então você tá me dizendo que o cara que é muito conservador, ele tende a ser beta. É. Boa, boa. Agora, não é que o alfa é o cara que assume risco inconsequente. Não tô falando do risco inconsequente. Tô falando do risco calculado. Qual que é a porcentagem de beta no mundo, você sabe? É o contrário do alfa. Se eu tenho os machos de altíssimo valor na casa dos 10, dos 15, 90%, é por isso que tem muita mulher frustrada, cara. Por quê? Porque ela olha pro marido dela e ela vê a gente falando essas coisas aqui, ela vê o marido escrachado no que eu tô falando, velho. Cara, mas 90% é muito. Deixa eu falar uma coisa pra você que nem você sabe, o que eu tomo de DM de mulher casada e que namora, mano, que vem tipo só comentar um negocinho e tal. Não, é normal, acontece o tempo inteiro. Aí eu vou dar uma olhadinha na fotinha, ela tá namorando, ela tá casada. Mas por quê? Porque ela quer dois tipos de homem. Um pra transar e um pra bancar, né? Existe até a máxima americana. Alfa fucks, alfa fucks, beta bucks, né? Então, de alguma maneira, isso é uma realidade, é inexurável. Você pode até não concordar comigo. Você pode até não concordar. Mas não tem nem como não concordar com você. Você pode até concordar que a terra é circular. Mas aí, cara, você escolhe o que você quiser. As coisas são o que são. Então, eu não criei as coisas, eu tô só falando delas. Boa, boa. Então, vamos lá. Então, falamos do primeiro item, que é a liderança. Falamos da beleza, o segundo item. Sim. O terceiro item, cara, é o conhecimento. Você falou sobre inteligência social também. Vou falar agora, agora. Tá. É mais no comportamento. Então, o conhecimento é muito sexy pra uma mulher, cara. O quanto que você faz coisas com maestria. O quanto que, ao fazer qualquer coisa que você faz, você faz com maestria. Ou seja, a pessoa olha pra você e fala assim, caralho, Thiago é foda mesmo. Faz o podcast animal. Ele faz a carne, ele faz a carne puta que eu pariu. Ele faz uma brincadeira, a brincadeira é a mais engraçada. Ele toca violão, ele toca violão bem pra caralho. Ou seja, o quanto maior o teu nível de domínio da competência, isso é muito sexy pra mulher. Não é incomum você encontrar mulheres bonitas com homens feios, porque não é beleza o parâmetro da mulher. A gente ainda tem aquela máxima que você vê uma mulher de 30 anos com um cara de 60, acha que ela é interesseira. Eu não acho, cara. De verdade. Ela tá só buscando o cara que tá no pico do VSM. Não estando no pico do VSM, ele traz outros componentes. Por exemplo, recurso. Por exemplo, conhecimento. Por exemplo, comportamento. Maturidade também, né? Maturidade. É só você olhar. Então, esse cara tem algum tipo de atributos a mais. E a mulher supervalora o cara que estudou. Então, cara, quer ser um homem de alto valor? Não tem como você ser um homem de valor sem ter estudo, cara. O conceito... Já fala do jeito que você gosta. Não dá pra você ter valor se for burro. Não, não pode ser burro, cara. Exato. Não, burro não adianta, cara. Não adianta. E assim, cara, não é burro porque não fez faculdade. Não é esse o jogo. Meu pai não fez faculdade. Mas meu pai é ligeiro pra caramba. Então, é assim. É a inteligência de outra maneira. De você conseguir se desenrolar. Sabe aquela mulher que tá lá assim... Amor, a torneira tá vazando, tá vazando. Aí ela se emputece... Vou falar um caso pior. A mulher tá lá com o gás acabando, o gás acabando. Ela tá falando, tá falando, tá falando. Aí, quando acaba o gás, mano, ela joga nas costas o bagulho de 13 quilos. Vai buscar, velho. E o cara tá sentando na televisão trocando assim, ó. Tá trocando o canal. Aí estou arrombado. Você toma um galho depois e a culpa é da mulher, né? Você não tá se ajudando, velho. Você não tá se ajudando. Então, o homem tem um papel. Ah, Wagner, mas você tá dizendo então que eu tenho que virar o faz tudo em casa? Não. Se você tiver grana, meu amigo, paga pra vir um cara arrumar. Tá, beleza. Mas resolva, né, Wagner? Resolva. O lance não é o ato e o efeito de fazer, mas de resolver. Exato, cara. A gente pode até falar sobre isso aí também. A gente pode falar uma frase, né? É, Wagner. Influência é ação, né, cara? É, total. É, total. E eu digo mais, assim, cara. Eu vi uma frase, Wagner, que eu não sei de quem que era, velho. E aquela frase foi muito simples, mas fez muito sentido pra mim. Falou, cara, é um homem de valor, ele não cria problema. Ele resolve problemas. Então, assim, não fica criando problema pra outras pessoas resolverem. Pode perceber o quanto, você mulher que tá me assistindo aqui, o quanto é sexy pra vocês os influencers que arrebatam multidões. Por que que é sexy pra caralho? Porque esse cara, supostamente, o influencer que traz conteúdo, né? Sim, boa. Falando do cara da Zancin, falando do cara que ajuda você a melhorar tua empresa e tal. Tem esses caras também. Porque esse cara traz bastante conhecimento. E esse cara traz resolução de problemas. Não só os deles, mas também da comunidade. Perfeito. Porque o mundo hoje é sobre comunidade. Então, quer ganhar dinheiro no ano de 2022? Crie uma comunidade. Antes de criar um produto. Quando eu tenho uma comunidade, o produto vem como consequência de uma necessidade de uma comunidade. Porque a comunidade vai dizer o que ela precisa e você, como um resolvidor de problemas, vai resolver o problema da necessidade da comunidade. E aí você é o cara. Percebe? Muito bom. Esse é o jogo. Então, conhecimento é o meu terceiro atributo que eu falei aqui, que é a competência. Agora, o quarto atributo, cara, é comportamento. Esse pra mulher é o decisivo, Tiagão. Que é a atitude, cara. Um homem sem atitude é igual um homem sem bola. Simples assim. Dá até pra sair o corte assim, mano. Um homem sem atitude é um homem sem bola, velho. É, porque o cara que não tem atitude não sobra nada. Não, um homem sem atitude é igual um homem sem bola. Porque um homem sem atitude é igual um homem sem nada. O que a mulher quer? Ela quer atitude. Vamos fazer um exercício, você que tá assistindo comigo? Lembra o seguinte, você tá na balada. Como é que funciona a dinâmica, o mercado sexual numa balada? Em geral, são duas ou três mulheres ali sozinhas. Eventualmente um amigo e tal, mas elas estão sozinhas. E um grupo de quatro ou cinco homens. Esse grupo de três ou quatro mulheres, elas estão olhando pro mercado. E elas percebem quem é o cara dominante no grupo de lá. Vamos olhar a savana africana, era igual, tá? Nossa, é bom você falar isso aí porque a mulherada percebe tudo. Igual, igual, cara. Ela tá olhando e tá vendo aquele que domina, aquele é o bobão, aquele é o que só bebe pra ficar corajoso, mas é um beta do caralho. Ou seja, a mulher percebe essa dinâmica, velho. Quando ela percebe, pode perceber, todas elas querem sempre o mesmo cara do grupo. Por quê? Porque aquele cara é o cara líder dominante do grupo. Essa dominância, existe pesquisa nos Estados Unidos que diz que existe características na face masculina que determinam o nível de testosterona do cara, mano. O cara que tem queixo quadrado, o queixo proeminente, maxilar mais quadradão, tipo Johnny Bravo, fizeram uma pesquisa e buscaram a saliva dele dentro da saliva, o nível de testosterona salivar. É bizarro, cara. Os caras com maior proeminência de queixo e de mandíbula são os caras que tinham maior testosterona. É por isso que uma mulher olha pra um grupo e ela fala assim, aquele cara ali, aquele ali é foda, aquele na cama deve ser demais. As mulheres comentam isso. O alfa, todo mundo conhece um alfa quando vê um alfa. Porque o cara é o cara que tem a dominância. Quando alguém me... Eu abro a caixinha de perguntas nas minhas redes sociais e o cara me pergunta, eu fico com dúvida se eu sou alfa ou se eu sou beta. Irmão, alfa você não é. Não existe dúvida. Do alfa não existe dúvida. Você pode ter dúvida se você é beta, muito beta ou mais ou menos beta. Se eu sou um pouco beta ou... Exato. Agora, se você é alfa, não tem dúvida. Porque quem valora não é você. É o mercado que valora. Perfeito, boa. Quem disse se você é alfa ou não, não sou eu. Eu vejo uns caras aí, cara no TikTok. Eu vi um cara que foi muito da hora. Caiu aquela polêmica do Leonardo DiCaprio, né? Do VSM, 25 anos. O Pico. Das minas. Das minas dele. Aí, o vídeo do cara, ele falava assim, vocês estão vendo, olha, o Leonardo DiCaprio aqui no gráfico e tal, pega só as minas de 25... Desculpa. Só de 25 anos. Por quê? Porque ele tá buscando o Pico do VSM. Porque ele é um macho alfa, assim como eu sou também. Puta que errou. Ah, o cara falou isso? O cara mesmo sentindo, irmão. Eu falo que o cara que é alfa não precisa nem falar. Tem que falar, né? Concorda, Baguinho? É o que você falou, você não fala. E, cara, você não vai encontrar um macho alfa, 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 com 22 anos, irmão. Porque tem parte do que forma um alfa que ele não tá estabelecido com 22 anos, mano.